Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Veja você agora. Eu tenho certeza de que mesmo em Amdabhad isso é verdade. Em toda cidade isso é verdade. Mesmo com 40 graus Celsius ele está vendendo frutas. Quanto dela vai sobrar? Mesmo que a fruta esteja lá, não há mais nada nela, porque a fruta é 90% água. Existem substanciais evidências médicas que lhe mostram que qualquer alimento que você coma, a quantidade de água nele deverá ser maior do que a quantidade de água do seu corpo. Você deve comer água, não beber água. Essa campanha feita por empresas de garrafas de água, especialmente nos Estados Unidos, e que está em todos os lugares, que todos os dias você deve beber 3 litros de água, 4 litros de água, o seu sangue ficará diluído e você sofrerá as consequências. Os micronutrientes não chegarão ao seu cérebro ou às várias células, simplesmente porque você está excessivamente diluído. E de qualquer forma, tudo o que você fará é... você precisará de banheiros a cada quilômetro. Nos Estados Unidos, tem mais banheiros do que pessoas, porque bebendo tanta água, você tem que ir ao banheiro o tempo todo. Você deve comer água, a sua comida deve conter água. Você come comida seca e depois bebe água, isso não funciona. As frutas têm cerca de 80% a 90% de água, e é por isso que é a melhor coisa a se consumir. Nós temos que trazê-las de volta para a dieta da nação. Há muitos séculos ou milênios, as pessoas notaram que nós comíamos muita fruta, porque tínhamos a maior variedade de frutas nesse país. A maior parte das frutas desapareceu. A maioria das frutas que você vê no mercado é da Nova Zelândia, ou da Austrália, ou da Tailândia, ou de algum outro lugar. As frutas tradicionais estão quase desaparecendo. Eu não sei como você chama elas, os nomes locais, mas você sabe, existem tantas variedades de frutas tropicais nesse país, as quais estão todas desaparecendo. Do mercado, elas já desapareceram. As árvores também, eu já não vejo elas mais em lugar nenhum. Elas eram todas comuns um tempo atrás. Eu não estou falando de 500 anos atrás, estou falando de 50 anos atrás. Se você mantiver a sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme. Em três dias nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação, que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yogi está sentado. Sadguru, nós ouvimos muitas histórias de pessoas que entram em um profundo estado de meditação e elas renunciam às necessidades humanas básicas, como sede e fome, por vários meses seguidos. Mas a ciência diz que uma pessoa pode morrer dentro de dez dias sem beber água. Você pode, por favor, nos explicar como tal estado de metabolismo pode ser alcançado? Para isso, você terá que contorcer sua mente um pouco, pois isso não está em seu livro didático dessa forma. Antes de ontem, alguém me enviou uma mensagem do centro de yoga. Existe algo chamado dhyana linga. Isso acontece com muita frequência. Mas isso aconteceu com um cidadão estrangeiro, então a mensagem veio a mim com certa preocupação. Então, essa pessoa foi e se sentou no dhyana linga às sete horas da manhã, porque todos recebem apenas um intervalo de 15 minutos para se sentar lá, devido ao número de pessoas. Ela se sentou às sete horas da manhã. Ela não se mexeu até às três da tarde. Quantas horas no total? Três mais... oito horas? Ela apenas se sentou ali, imóvel. Ela não percebeu que ficou sentada há tanto tempo. Ela pensou que iria ficar sentada por um período de 15 minutos. Então, eles me enviaram uma mensagem. Sadguru, ela não se mexeu, devemos interrompê-la. Eu disse, deixa-la em paz. Está tudo bem. Dessa maneira acontece. Uma vez aconteceu, eu me sentei há tempos atrás. Eu pensei... Isso também era novo para mim naquela época. Eu pensei que iria... Você sabe, eu sentei lá por 25, 30 minutos. Quando abri meus olhos, havia uma multidão enorme na minha frente, em uma vila, guirlandas em volta do meu pescoço, eles todos tentando puxar minhas pernas. Você sabe, na Índia. A Índia sendo o que é. E no momento em que abri meus olhos, alguém querendo saber sobre os negócios, alguém querendo saber quando suas filhas iriam se casar, todo tipo de coisa. Então eu disse, de onde todos vocês idiotas vieram? Eles disseram, você está sentado aqui por 13 dias. Então, o que acontece no sistema, isso é o que você está perguntando? Veja, agora mesmo, eu estou falando, se eu simplesmente me sentar em silêncio, ele cairá abaixo de 40. Se eu simplesmente me sentar e estiver fazendo algo sem interação, conversando, me movendo, se eu simplesmente me sentar, ficará abaixo de 40. Agora, isso está em repouso. Isso não criará atritos desnecessários por dentro. Portanto, a quantidade de energia que consome é muito baixa. Todos vocês são estudantes de medicina, vocês sabem disso. 20% da energia do corpo é consumida pelo nosso cérebro. Embora não tenha mais que um quilo e meio no máximo. Então, esse tanto de corpo está consumindo 20% da energia e esse tanto de corpo está consumindo apenas 80%. Se você comparar esse e esse em peso, seria 50 vezes mais? Muito mais. Então, você deve entender, se você mantiver sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme porque você não está desnecessariamente consumindo, o desperdício de energia não está acontecendo. Isso é verdade com todos os sistemas, seja um carro, seja uma máquina, seja qualquer coisa. O quão livre de fricção está funcionando, essa quantidade de energia diminuirá, não é? Tudo o que está acontecendo com um grande atrito consumirá uma quantidade enorme de energia. Portanto, fisiologicamente, psicologicamente, em termos de energia, se você tornar o funcionamento do seu sistema livre de atrito, o metabolismo diminuirá e você funcionará com muita eficiência porque quando você quer elevar, você tem toda uma escala para aumentar. Quando você quer reduzi-lo, está lá. No momento, a amplitude que a maioria das pessoas carrega é muito, muito pequena. Se você pressioná-las em atividade, elas ficarão totalmente cansadas. Se você não... Se elas não têm nada para fazer, elas vão enlouquecer. Se você não tem nada para fazer, você enlouquece, não é? Portanto, nessa condição, isso não irá diminuir. Agora, tudo o que você consome é maior simplesmente porque você está em uma RPM mais alta. Isso é tudo. Nós podemos... Em três dias, nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Esta é a maior redução que você pode ter em estados conscientes de meditação. Se o metabolismo cair além disso, você não terá nenhuma percepção corporal. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yoga está sentado. Se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado? Um poderoso desejo sem um objetivo se a sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa? Isto é meditação. sei que muitos de vocês foram educados com a ideia ou com a ideologia de que o contentamento é a maior das virtudes. Se você está satisfeito com quem você é neste momento, você nem mesmo está ciente de quem você poderia ser caso estiver disposto a se esforçar. a possibilidade de um ser humano causar sua própria evolução, a possibilidade de um ser humano florescer em um lindo estado de fragrância e de beleza foi completamente reduzida por isso o contentamento. uma vez aconteceu que uma mulher recém-casada ou uma garota voltou para a casa de sua mãe e disse meu marido é um homem tão maravilhoso que me dá tudo o que peço. Sua mãe sábia e vivida olhou para ela e disse é óbvio que você não está pedindo o suficiente. esse é o conselho da mãe que é a sogra então é óbvio que você não está pedindo o suficiente da vida por isso que você está satisfeito. Se eu for ganancioso seria melhor? Sim, você deve ser ganancioso. o problema neste momento é que você está sendo mesquinho sobre sua ganância. O problema neste mundo não é a ganância. O problema neste mundo é que as pessoas são mesquinhas. Elas são mesquinhas, é por isso que elas não aspiram pela possibilidade mais elevada. elas querem se poupar para o próximo mundo. Se você fosse ganancioso, você iria querer tudo da vida, não é? Você estaria satisfeito com apenas um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de propriedades, um pouco mais de poder ou um pouco mais de prazer? se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado, não é? Agora, o problema não é a ganância. As pessoas são mesquinhas, esse é o problema. Suficiente. A palavra suficiente deve ser removida do nosso vocabulário, pois suficiente só é relevante para a fisicalidade da vida. se estiverem lhe servindo comida, em algum momento você tem que dizer que é o suficiente. Não importa o quê, tudo que for físico, em algum momento você terá que dizer é suficiente. E suficiente ou contentamento se tornaram uma coisa valiosa na cabeça das pessoas somente porque elas não olharam ou elas não exploraram dimensões além do físico, pois a fisicalidade é uma entidade limitada. A fisicalidade é uma quantidade limitada por si só. Qualquer coisa que seja física está dentro de certas limitações. Então, se você se tornar ganancioso pelo que é físico, não haverá o suficiente para outra pessoa, suponha que haja este tanto de comida, se você disser eu quero tudo isso, então não terá para outra pessoa. Só existe essa quantidade de terra. Se alguém disser eu quero tudo, ninguém mais vai ter. Como Mahatma disse, há o suficiente para a necessidade de todos, mas não o suficiente para a ganância de um só homem. Isso é verdade com a fisicalidade. Se a sua vida e o plano das suas experiências estão limitados à natureza física da existência, suficiente. Contentamento é uma boa ideia. Mas se sua vida está começando a explorar dimensões além do físico, se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim, isso significa que você vai se toler a própria possibilidade de se tornar um ser ilimitado, a própria possibilidade de se tornar uma natureza ilimitada, você destruirá no momento em que você disser eu me contentarei. O contentamento é uma limitação. este tanto é o suficiente significa que você está traçando um limite desse tamanho. Suficiente não é uma boa ideia. Contentamento não é uma boa ideia. Suas ideias limitadas de sucesso não são uma boa ideia. Até que este ser se permita florescer a um estado ilimitado, você não deveria se contentar, você deve arder de